Um rapaz de 21 anos foi morto a tiros na região central de Galiléia. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação da morte de Matheus Faustino dos Santos, Matheus Faustino dos Santos, né, está ligado ao tráfico de drogas. A Alessandra Garcia tem os detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que está conosco aqui no BG. Ô, Nico, quando a polícia chegou até a casa da vítima na rua Candinho Zucoloto, no Morro do Escadão, encontrou a vítima, o Matheus, que tem 21 anos, né, que tinha 21 anos, já morto. O jovem foi atingido por dois disparos de arma de fogo que atingiram o tórax e também a axila. A casa dele, conforme o boletim de ocorrência, estava muito bagunçada. Os vidros da janela e também da porta estavam quebrados. Testemunhas contaram pra polícia que o Matheus estava dentro de casa junto com a namorada quando os criminosos arrombaram a casa e já chegaram atirando. Conforme investigações da polícia, o Matheus teria envolvimento com drogas e estaria devendo para traficantes. E esse é o principal motivo apontado pela polícia como o motivo desse assassinato. Uma pessoa menor de idade, um adolescente, foi apreendido e esse suspeito estava com uma calça, aliás, ele estava com a blusa e também com as pernas sujas de sangue e também com um nariz que estava com sangramento. Os outros envolvidos continuam sendo procurados pela polícia. Nico? Obrigado, Alessandra, por sua informação.